Na minha família, não temos o que comer. Milhares de brasileiros sofrem com a dependência química. Enquanto você assiste a esta mensagem no conforto da sua casa, muitas pessoas estão sofrendo lá fora. Ajude a Arquidiocese de Belo Horizonte a ajudar quem mais precisa. Saiba mais em façoparte.com.br ou ligue 3319-6111 e faça sua doação. Acredite na força da sua ajuda. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Fecunde a graça de Deus nossos corações. E eles sejam escancarados para que a palavra santa que hoje queremos escutar possa nos interpelar. Compartilhe com seu coração um pensamento de São Gregório de Agrigento, um bispo do século VI, comentando o livro do Eclesiastes. Ele diz assim, vem, come com alegria teu pão e bebe com coração feliz o teu vinho, porque tuas obras já agradaram a Deus. A explicação mais simples e óbvia desta frase parece nos ser uma justa exortação que nos dirige o Eclesiastes. Abraçando um tipo de vida simples e apegados à instrução de uma fé sincera para com Deus, comamos o pão com alegria e bebamos o vinho do coração feliz, sem resvalar para as palavras maldosas, nem nos comportar com duplicidade. Pelo contrário, pensemos sempre o que é reto e, quanto nos seja possível, auxiliemos com misericórdia e liberalidade os necessitados e mendigos, isto é, atentos aos desejos e ações com que o próprio Deus se deleita. No entanto, o sentido místico nos leva a mais altos pensamentos e ensina-nos a ver aqui o pão celeste e sacramental que desceu do céu e trouxe a vida ao mundo. É por isso que temos que proclamar a palavra, proclamar a palavra e acolher de todo o coração. Naquele tempo, traziam crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse, Deixai vir a minhas crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Amado irmão, amada irmã, a maestria de Jesus leva os seus discípulos a detalhes da vida e a percepções fundamentais de modo a qualificá-los na condição de discípulos e discípulas. Ser discípulo e discípula de Cristo Jesus é ser humana e existencial e espiritualmente qualificados. Por isso essa passagem importante narrada pelo evangelista Marcos no caminho em que Jesus ia instruindo os seus discípulos. Jesus pedia e traziam as crianças para que as tocassem. Os discípulos, no entanto, as repreendiam. Ora, o amor misericordioso de Deus não faz acepção de pessoas, não afasta ninguém, não é direito de ninguém, muito menos de quem quer ser fiel discípulo de Cristo, afastar dele a quem quer que seja. Não pode afastar por gestos explícitos e, sobretudo, não pode afastar por uma conduta inadequada. Aquilo que estava acontecendo aborreceu a Jesus. Por isso ele disse, mostrando exatamente a importância da aprendizagem de não viver com preconceito. Deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como estas crianças. E a partir delas, tomando a referência da sua inocência, da sua simplicidade, As crianças não nutrem no coração ódios, preconceitos, disputas. Partindo, pois, de seus corações como referência de simplicidade e amor, Jesus diz, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. É preciso, portanto, construir no próprio coração um sentimento, uma convicção, um modo de vivenciar simples, bom. Corremos sempre os riscos, amados e amadas de Deus, em razão de nossa importância social, Em razão de nossas conquistas, dos cargos, dos títulos, das engrenagens institucionais, Mesmo aquelas religiosas, de pautarmos a nossa vida em disputas e em preconceitos. Ao referir-se às crianças, o Senhor está nos indicando percorrer um caminho na simplicidade e no amor. Por isso, Ele as abraçava e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Somos desafiados, portanto, a aprender a ser simples. Mesmo que sejamos muito importantes, mesmo que detenhamos muito poder, Conta no discípulo a simplicidade. Porque é pela simplicidade que nós abrimos o caminho e não perdemos a direção para chegar no coração amoroso de nosso Deus. Vamos pedir essa graça, sobretudo para os dirigentes, para os importantes, para as lideranças, Para que todos sejamos, como verdadeiros discípulos e discípulas, simples. E aí vivermos a alegria bonita do amor. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer Que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, Implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, Tenha sido por vós desamparado. Animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, E gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, Mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira, de um povo a lutar, A gente mineira te quer exaltar. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Com alegria, da irmida da Padroeira do Estado de Minas Gerais, A Senhora da Piedade, Que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa, Do alto da serra, a magnífica arquitetura divina, A bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, Desça sobre sua família, sustente sua vida, Fecunde o caminho missionário de nossa igreja, Nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz Padroeira, de um povo a lutar, A gente mineira te quer exaltar. Não só lá na serra, Tu és esplendor.